e olha só pessoal hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu salvo né orquídea assim ó com zero de raízes tá vendo como vocês podem observar não tem nada nenhuma raiz olha como salvar uma orquídea assim ó super debilitada sem nenhuma raiz pessoal eu já mostrei vários vídeos aqui no meu canal é de plantas que eu recuperei tem plantas pessoal que só tinha um bubo só e eu fiz esse processo com ela né e hoje ela está recuperada eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço ó primeiro eu vou observar a planta eu percebi que ela tem o mais importante olha aqui ó gema de brotação ó aqui tem uma ou aqui é uma gema e bem aqui ó é outra gema então assim o mais importante que ela tem ela tá muito debilitada tá muito debilitada mas ela tem chance de recuperar com toda certeza primeira coisa que eu preciso para recuperar uma planta é na hora do replante toda orquídea precisa ficar firme e um assim debilitada como é o caso dessa principalmente porque se ela não ficar firme é dificilmente ela vai conseguir brotar certo olha só então eu sempre ó costumo fazer isso ó usando o toquinho tá vendo nesse caso aqui é um toquinho de sanção então vamos lá pessoal muito muito simples ó um pouquinho de esfagno né que a fonte de umidade da planta a planta precisa não não precisa colocar muito olha só é só um pouco pego aqui ó aonde eu observei que tem as gemas de brotações virou em direção ao toquinho porque quando ela começar a brotar ela vai ter um lugar para se fixar olha só tá vendo venho com barbante ó e agora aqui é o momento mais importante ó a firmeza essa planta ela precisa ficar extremamente segura porque se ela não ficar segura ela não vai recuperar você pode fazer esse esse processo todinho mas se você pecar no momento né da firmeza da planta ela não vai recuperar pessoal porque a orquídea é assim ela precisa se sentir segura firme ó vi que o barbante não foi suficiente pego mais um pedaço mais para frente esse barbante vai apodrecer vai cair mas agora nesse momento eu preciso que a minha planta fica extremamente segura muito muito simples pessoal olha é assim que eu faço é como eu falei eu tenho várias plantas que eu já fiz esse processo né de salvar assim usando o toquinho aí como é aqui o procedimento fiz isso né ó deixei bem firme bem segura vou aguardar ajudar essa planta começar a emitir raízes vou ajudar ela ó usando o complexo B que eu uso aqui ó que no meu caso é o Vita Gold você pode usar o complexo B da sua preferência pode usar o enraizador que você já tem costume você precisa estimular essa planta a enraizar certo então vou como é que eu uso aqui aqui é o Vita Gold eu uso de oito em oito dias aí eu coloco dez gotas em um litro de água e borrifo na minha planta toda olha todo final da tarde quando não tiver mais sol no orquidário ou no lugar que você cultiva suas plantas você vai fazer a aplicação né do complexo B da sua preferência do enraizador da sua preferência e é assim pessoal muito simples ó que eu salvo a orquídea debilitada tá vendo mais para frente eu volto aqui e faço atualização para vocês verem olha só então eu vou aguardar ó eu vou é observar que bem aqui ó tem uma gema e aqui desse outro lado ó tem outra gema de brotação então começou a brotar aqui logo em seguida vem o enraizamento é o ciclo natural da planta da planta ela brota depois enraiza olha só certo outra coisa como essa planta tá muito debilitada eu vou colocar ela em um lugar é vamos dizer assim um lugar mais fresquinho não vou colocar essa planta num lugar muito alto com muita claridade não porque ela tá debilitada então ela precisa ficar em um lugar que tenha claridade claridade porém não pode ter muita claridade porque igual essa planta aqui é uma catleia nobílio catleia nobílio ela gosta de bastante claridade as minhas aqui ficam nos cinquenta por cento mas essa daqui eu não vou colocar nos cinquenta por cento não tipo lá no alto não vai ficar na parte mais baixa para ela receber umidade que vem do chão ficar um pouco protegida depois quando ela começar a enraizar ficar forte aí sim eu vou e coloco ela no lugar definitivo certo então é assim pessoal muito simples só como salvar uma orquídea debilitada sem nenhuma raiz certo muito obrigada a todos qualquer dúvida que vocês tiverem é só vocês deixarem aqui abaixo nos comentários e é isso pessoal até o próximo vídeo olha só